Meus amores, vocês já ouviram falar em Neuralgia Pós-Herpética? É um nome diferente, né? Um nome complexo aqui. Mais uma vez o Dr. Fábio Trevisan veio aqui, médico especialista em medicina da dor, pra falar desse problema que eu não sei se eu posso chamar assim, doutor, Neuralgia Pós-Herpética. Da última vez que o doutor veio, a gente falou de Neuralgia do Trigêmio, né? Exatamente. Boa tarde, doutor. Um prazer te receber mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. É uma doença? É um problema? O que a gente chama? A Neuralgia Pós-Herpética é a principal complicação do herpes zóster. Em até 15% dos pacientes que tiveram herpes zóster, apresenta a Neuralgia Pós-Herpética nos períodos seguintes, quando termina a doença do herpes. E qual que é a relação entre a herpes zóster e a Neuralgia Pós-Herpética? Tem a catapora também. Existe um vírus chamado vírus da varicela zóster, que é o vírus que causa essas três doenças. É um vírus só. Então, quando a pessoa contrai o vírus pela primeira vez, ela vai manifestar a varicela, que é a catapora, popular catapora. Que é uma doença benigna, se resolve em poucos dias, não deixa sequela nenhuma. Então, a pessoa sara da catapora, mas esse vírus fica adormecido no organismo para o resto da vida. Então, passando o tempo, conforme há uma queda da imunidade, esse vírus reativa. Só que daí ele não apresenta novamente a catapora, porque a pessoa já está imune à catapora. Ele vai manifestar, como a segunda manifestação, o herpes zóster. Que é aquelas lesões na pele que formam uma placa vermelha, eritematosa, com vesículas. Tem alguma coisa a ver com aquela herpes que a gente tem na boca? Não, são herpes, são vírus diferentes. Aquela é o herpes simples, que causa aquelas vesículas na região oral. E esse é o herpes zóster, um outro vírus. Esse herpes zóster, então, ele reativa com a queda da imunidade e manifesta dessa segunda maneira como esse herpes zóster. Que ele acompanha o trajeto do nervo. Mais de 50% dos casos é na região torácica, na região do nervo intercostal. Doutor, isso é isso que a gente está vendo? Essa foto é herpes zóster? Herpes zóster. O diagnóstico é clínico. Você olha uma imagem dessa, não tem dúvida que seja um herpes zóster. Porque ele acompanha certinho o trajeto do nervo. Nesse caso da foto é o nervo intercostal, o nervo que fica entre as costelas. E ele tem uma característica muito peculiar, o herpes zóster, que ele não atravessa a linha média do corpo. Então você observa nas fotos que ele vai até a metade do corpo e não passa para o lado de lá. E no caso do rosto, ali tem o nervo também? Esse é o nervo oftalmico, é o segundo lugar mais comum de apresentação do herpes zóster. Primeiro lugar, mais na metade dos casos é no nervo intercostal, mas é muito comum no nervo oftalmico. Pode levar inclusive a cegueira. Essa é a primeira fase da doença. A fase aguda, você vai tratar com o antirretroviral, mais comum, todo mundo já ouviu falar, a ciclovir. Você trata com a ciclovir, essas lesões desaparecem de 7 a 10 dias, elas desaparecem. E a maioria das pessoas não volta a ter dor, acaba a dor. Só que como eu falei, até 15% das pessoas que tiveram herpes zóster, as lesões desaparecem, você não enxerga mais lesão, só que ela persiste com a dor, que é a neurologia pós-herpética. É uma dor tipo neuropática, causada pelo comprometimento do nervo, intensa, intensidade muito forte. Ela tem característica de choque, de queimação, tem uma alta sensibilidade local, então a pessoa não consegue encostar a camisa, vai tomar banho, a água que caiu. Mas isso o doutor está falando depois que já saíram aquelas feridas das fotos. É, aquela lá, as feridas, é a primeira fase, a fase aguda do herpes zóster. Entendi. Que dá dor também, dá queimação. Dá dor forte, dá queimação, é a mesma dor. A pessoa não consegue tomar banho porque a água dói, não consegue encostar a roupa. Você trata com a ciclovir, com a medicação, 80% desaparece completamente, tanto as lesões quanto a dor. 15% desses pacientes, mesmo sem lesão nenhuma, você olha, você não enxerga mais nada. A pele está linda, lisinha. A pele está limpa, sem nenhum sinal, mas exatamente naquele local onde esteve presente as lesões, persiste a dor. Meu Deus. Que é a neurologia pós-herpética. Nunca tinha ouvido falar disso. E ela é comum com a queda da imunidade. Então, esse vírus, como eu falei, ele fica latente no organismo, fica adormecido, conforme existem várias causas de queda da imunidade. Uma delas, o próprio envelhecimento, reduz a imunidade. Então, o herpes zóster, a neurologia pós-herpética, é comum, principalmente nos idosos, a partir de 60 anos. Poxa, aí já está com uma idade avançada, já sente dores no corpo por conta da idade. E vem mais essa ainda. E vem mais essa ainda. Mas existem outras causas de imunidade. Um paciente que vai fazer um tratamento quimioterápico para câncer, abaixa a imunidade. Além de enfrentar o câncer, aparece o herpes junto. O paciente que passou por um transplante de órgão e está usando corticoide, abaixa a imunidade, aparece um herpes zóster. A pessoa passou por um período de infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, abaixa a imunidade, aparece o herpes zóster. Então, qualquer causa de imunidade pode reativar esse vírus. Além desses sintomas de dor, de queimação, tem algum outro sintoma, doutor? O principal sintoma é a dor intensa, tipo queimação, choque elétrico, muita coceira no local. Não dá para coçar, porque forma bolha, parece. Vamos colocar as fotos de novo ali. São fotos bem impactantes, mas é importante, porque às vezes a pessoa de casa está com isso e não sabe nem o que é. Às vezes acha que é uma alergia, às vezes fica passando pomada para a coceira. E a característica é uma lesão hiperemeada, é vermelha, com vesículas, então ela tem líquido dentro dessas vesículas. Ela acompanha o trajeto do nervo e o que é interessante é que ela não atravessa a linha média. Essa foto que está passando agora, você vê que ela vem até a metade do peito e para na metade. Ela não vai para o lado contralateral. A do herpes ocular também, você vê que na face, ela pega exatamente metade da face e não passa para o lado de lá. Então, essa é uma característica que facilita muito o diagnóstico. O herpes zóster ocular é muito grave, porque se você não trata, ele leva cegueira. Além da dor, a pessoa perde o nervo óptico. É sério? É sério. Agora, como é que fecha o diagnóstico, doutor? Tem algum exame que faz? Não tem necessidade. O diagnóstico, como eu falei, ele é clínico. Você observando essa característica dessa lesão, não tem como você confundir com uma outra lesão. Embora, às vezes, pode passar batido, confundir com uma alergia, mas isso é pouco comum. Se você levar a questão paciente idoso, imunodeprimido, com uma lesão característica de vesícula, não atravessa a linha média, o diagnóstico é clínico, não tem necessidade de exame para isso. Agora, doutor, quais as opções de tratamento hoje para a neuralgia pós-herpética? Porque para a herpes zóster... Para o herpes, você trata com a ciclovir e resolve. Agora, e a dor? A pele está lá, linda, maravilhosa, lisinha, consegue pôr roupa, tudo. Às vezes, nem consegue por conta da dor, né? Não, a neuralgia pós-herpética, ela mantém o mesmo padrão de dor. Então, a pessoa tem o que a gente chama de alodínia. O que é alodínia? É aquelas estímulos não dolorosos que se tornam extremamente dolorosos. Então, tipo assim, vai tomar banho, só de relar a água, já dói. Vai colocar a roupa, encostou a camisa, dói. Tira a roupa porque não consegue pôr a camisa, o ventinho pega na pele, dói. Então, compromete muito a qualidade de vida da pessoa. E os tratamentos? Tratamento começa desde o farmacológico, com a medicação, mas são medicações especiais. Não adianta você perder tempo usando um anti-inflamatório, usando uma adipirona, um analgésico comum. Você trata, parece até, a população escuta até estranho falar, mas neuralgia pós-herpética, a gente trata com anticonvulsivante. Jura? É uma medicação especial, que embora seja usada para prevenir convulsão, ela serve para tratar esse tipo de dor. Você trata com alguns tipos de antidepressivo, que não é, para finalidade, não é tratar a depressão, é tratar a dor. Então, são medicações específicas para a neurologia pós-herpética. Além disso, tem alguns adesivos anestésicos, que são com lidocaína, que é um tipo de anestésico. Você coloca em cima da lesão, da região onde tem a dor, ele alivia a dor. Hoje em dia, existe um creme também, que é muito usado, que é derivado da pimenta, ele dá uma substância chamada capsaicina, substância P. Você aplica na região, ele anestesia, ele tira a dor. Às vezes, o que um pouco dificulta um pouco, que tem que ser aplicado com muito cuidado, porque às vezes a pessoa aplica e, de repente, coloca a mão no olho, pode arder o olho. Então, tem que ter um cuidado para aplicar, mas tem um resultado bom. Então, toxina botulínica, hoje em dia, é utilizada para tratamento de neurologia pós-herpética. E os tratamentos intervencionistas da dor também, que você pode fazer uma peridural, que é uma infiltração na região da coluna, para poder injetar anestésico, bloqueio anestésico. Tem radiofrequência, que a gente coloca uma agulha como se fosse um ultrassom, ele emite uma frequência para anestesiar esse nervo. Então, calma, esse bloqueio anestésico com uma peridural, ou essa outra opção, isso está dentro da medicina da dor? Isso, isso, é uma opção a mais de tratamento. Você segue uma sequência, você começa com a medicação, se você não resolve com a medicação, você vai passando por essas outras medicações diferenciadas, tipo o adesivo, o creme da capsaicina, se não melhora, você vai evoluindo para esses outros tratamentos. Pode ser um bloqueio peridural, com anestésico, tem um tipo de bloqueio que chama bloqueio simpático, que é alguns gânglios simpáticos, que a gente tem em volta da coluna, que você anestesia também. Tem a radiofrequência, que é como se fosse uma, entre aspas, uma espécie de um ultrassom, que emite uma frequência que vai anestesiar esse nervo, tudo feito na coluna. Então, são algumas opções para de tratamento. E esse tipo de tratamento que a medicina da dor nos oferece, ele tem duração de quanto tempo, doutor? Depende. Por exemplo, a gente sempre avalia se o nervo que foi acometido pelo herpes é um nervo sensitivo ou se é um nervo motor também. Quando é um nervo motor ou mesmo... Você só pode perder os movimentos com o herpes? Não, ele pode, ele vai diferenciar no tipo de tratamento. Se é um nervo sensitivo, você pode fazer um bloqueio permanente, que dura para o resto da vida, porque o nervo não tem interferência nos movimentos do paciente. Entende. Quando ele acomete um nervo intercostal, é um nervo que não tem, o paciente não usa ele para andar, para mexer. Dá para bloquear para sempre. Você pode bloquear para sempre, acabar com a dor. Estão vendo que coisa incrível que a medicina da dor nos oferece. Imagina, você tem uma dor. Você tem a possibilidade de bloquear essa dor para o resto da vida. Isso é milagre, praticamente. Continuando. Quando você pega um nervo motor, que foi acometido pelo herpes ou qualquer outra doença, você não pode lá bloquear ele para sempre, porque ele contribui para a pessoa andar, para a pessoa mexer. Então, você faz um bloqueio temporário, você alivia a dor, mas esse temporário, às vezes, é seis meses, um ano. Tá, mas nesse bloqueio temporário, doutor, a pessoa fica com alguma dificuldade de andar, por exemplo, já que ele é motor e pega o nervo da perna? Não, você vai fazer bloqueio, você não usa anestésico daí. Você usa medicações que vão aliviar a dor, tipo um corticoide, algumas outras classes de medicação, que não tem o efeito anestésico para não prejudicar a parte motora. Então, você sempre tem que avaliar bem, assim, se é um nervo sensitivo, se é um nervo motor. Tem nervos que são mistos, tem as duas características, né? Para não deixar sequela no paciente, né? Doutor, parabéns pelo teu trabalho. Eu sou uma fã, de verdade mesmo. Eu virei fã da medicina da dor, sem nunca ter ido, sem nunca ter feito nada. Mas só do doutor falar, a gente fala, meu Deus, como a medicina tem avançado, né? Como a tecnologia está ao nosso favor, né? Eu sempre comento com as pessoas que dor sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Ela compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Com certeza. O dia a dia, não só da pessoa, mas de quem cerca essa pessoa. Existem várias possibilidades. Eu sempre falo que só sofre de dor quem não tem oportunidade de chegar a um tratamento melhor. Porque sempre existe algo a mais para você fazer, para tentar aliviar a dor. E o doutor sempre fala aqui, gente, sentir dor todos os dias. Não pode ser, ah, falar, eu já acostumei com a dor. Eu convivo com ela e já estou satisfeito, está tudo bem, estou conformado. Isso não existe, conviver com dor, não é? Não. É, sentir dor não é normal. Não é normal. Isso não faz parte da natureza. Obrigada, viu, doutor Fábio Trevisan, mais uma vez aqui com a gente. Um prazer muito grande te receber. Eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigada. Obrigada.